Fala meninos e meninas, aqui que ta falando é o Marvel Underline Games E hoje eu entendo com vocês o 15º episódio de Minecraft Shaders E bom galera, nesse episódio aqui eu vou fazer uma coisa bem prática chamada construção Porque ultimamente nos shaders a gente só conversa, fica conversando e não faz os shaders Né, então, nesse episódio aqui eu decidi que eu vou pegar bastante madeira e vou construir alguma coisa Não sei o que, mas vou construir alguma coisa bem gigantesca, tipo uma estátua Eu posso construir uma indústria, uma casa, uma igreja de madeira Eu to pensando assim, já que eu to com essas madeiras e eu fazer tipo um terraço pra mim Um local bem legal assim que eu posso ficar, porque né, tipo, lá na minha casa ela é tão gigante Mas tem que, se não eu não tenho essas coisas, eu to pensando e fazer isso Então eu vou fazer essas madeiras Eu to com essa textura aqui galera, porque esse mundo aqui agora ele só tá entrando com essa textura E com essa versão do Minecraft, que é a 0.14.3 Então eu vou ter que ficar usando essa textura aqui, nem vocês não gostem Eu também agora acho ela estranha, acho que acho ela estranha demais Ai, 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 mas, 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 e a gente continua com ela Pra gente quebrar isso aqui, detonar Vou deixar esse aqui muito louco Vou deixar esse aqui agora diferente E aí a gente vai... A gente vai... Porque eu não tô com madeira Dessa cor, né? Eu vou... A gente vai ficar aqui quebrando um pouquinho Só que eu vou fazer O meio quintal assim Com a piscina Galera, hoje eu não tô com ruins Não tô com guis, não tô com ninguém Eu tô sozinho aqui no meio da noite Só... Gravando aqui pra vocês É porque o Gui não tá querendo gravar O Gui não vai querer gravar Eu tô gravando sozinho Porque é só demais É claro que quando a gente vai fazer sem vídeo Assim parece que agora vai ser Um vídeo por semana Ou dois vídeos por semana Então... Desculpa aí, tá tendo pouco vídeo no canal É por conta que eu pensei assim Tipo, não tem pra que eu postar tanto vídeo Se eu não tô tendo tempo pro canal Eu tenho que ter tempo pro canal Eu tenho que ter A melhor qualidade pra vocês aí Então... Eu tenho que editar os vídeos Passar algumas horas Trabalhando em algumas coisas Pensando no conteúdo Nos vídeos que eu vou trazer É... Vou... Fazer várias coisas no canal Então é bem difícil eu ficar toda hora Postando vídeos assim Então eu tiro o meu tempo Tô agindo Não dá tempo de editar O vídeo tá um melelete Não dá pra vocês terem A boa qualidade, né? Eu tô até com o meu gravador Aumentando o FPS da gravação Pra ver se for melhor pra vocês Porque as vezes fica muito lagado É muito lagado Se você tá se perguntando Eu tava com um pontinho vermelho Piscando do meu lado, né? Eu sei É chato ele por conta que... Ele monitora a gravação Ele para o vídeo Ele pausa o vídeo Ele faz um monte de coisa aqui No vídeo Tá tudo vídeo nesse cara Esse cara não Ele é de cara Ele é um cara Ele é um brava dele E... Tem várias coisas novas nesse gravador Pro Depois eu vou ver se eu consigo pegar o link dele Né? Porque... Meio que... Eu não paguei por ele Eu meio que... Instalei ele Pelo Magic Fire Mas vocês não vão conseguir baixar assim tão cedo Porque foi uma maior dificuldade Eu passei horas e horas procurando no YouTube Horas... Por que eu tô no chifre, cara? Horas e horas procurando no YouTube E tem uma maldita moriçoca no meu dedo Essa... Filha da mãe Mas galera Eu vou... Tirar essa... Maldita... Cruzinha Que ela tá me atrapalhando Mano Quem me diz qual o problema Desse negócio que fica dizendo que a minha mensagem não tá semidade Que mensagem? Não tem mensagem nenhuma Eu não vi nem uma mensagem Faz tempo que eu não vi uma mensagem Só no WhatsApp eu envio muita mensagem Mas Facebook eu sempre enviou ontem Então... Ah... Eu não sei Isso aqui vai ser meio que o meu terraço de lazer Tipo onde vai ficar as coisas Vai ficar bem legal Vocês vão ver Esse liuzinho que eu vou eliminar ele da história Porque ele já tá limitando Já nesse liuzinho Não é nem pra ele tá aqui Ele tá vagando O que ele quer Porque eu não quero ele aqui Ele tá feio Maldito pra destino Não tem... Olha aqui tá o terracinho Olha aqui vai ficar a piscina Eu vou até cavar uma cova Cavar uma cova Pronto Agora deu Cavar uma cova Por que que eu tô gastando a espada? Não sei por que hein galera Eu sou... Muito louco Por isso que eu tô acabando com a espada Porque eu sou a ostentação Eu tô muita pedra Eu faço qualquer merda De pedra E galera E galera Vocês devem estar se perguntando Porque eu sempre falo 4x3 Porque eu tô achando muito Vanity Xtreme E eu tô ficando muito blindão com ele Eu tô ficando muito boladão Tô ficando Xtreme Já já eu vou virar o... O Marvelous Underheim Xtreme Games Não... Não vou não Prefiro mais do que a gente vai ganhar em games E galera Muito legal É tipo... Só falta... Agora quebrou a torre Quebrou a torre E galera A gente não tá minerando tanto né A gente tá pobre Assim não tá mais com ferro Não tá mais com nada A gente tá com nada Galera Eu tô pensando em fazer uma torre Galera da Justiça Tipo... A gente juntar os super heróis da série Tipo... O Flash O... O Superman O Batman E o Arrow O Arqueiro Verde né Juntar... Os super heróis Fazer uma torre zona aqui Que ela sobe até as nuvens Não vai ser legal? Tipo... A gente olhar aqui Eita! Olha a torre ali véi Bora subir lá Tipo... Quando eu subterro né A gente já sobe na base né Vai ser bem legal Tirar esse... No inventário Tem muito... Todo aqui Por cima daquela Esse jeito E... Mano! Tô gravando! Entendem? Puxa... Meu Deus... Isso... É... 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 Galera! Vou pegar um lápis de alho pra ir no deserto Como pegar o pote esquerdo Ah... Tô vendo aí galera Não é impossível lá dessas frases Não é impossível Ok... A gente vai fazer o seguinte Vai vir essa parte Vai cavar lá na piscina Fazer um poço bonito É... É... Que a cozinha leva direto pra uma piscina Que eu não já vi uma cozinha Levar pra uma piscina Não... Eu não sou muito vida legal Eu só não gosto da piscina Nossa véi Que bugado Eu só vi minha base Como eu não vi saber que eu tenho uma base Tipo... O cara... O gaca fazendo minha piscina E eu olhei a minha base Eu fico... Esse cara tem uma base Que eu não vou ficar muito conhecendo E... O cara tem uma base secreta Não é impossível saber E eu já tenho uma base secreta E os caras sabem Eu tenho 35 inscritos Que sabem Que eu tenho uma base secreta E como é que ela é secreta? Vai ser uma base aberta Porque... Secreta ela não é não Eu comprovo isso porque Os caras sabem de tudo da minha base Essa bomba é que fica as coisas E mano... Eu tô pensando em... Não, eu não vou contar não Porque eu sou muito... Eu sou muito louco Eu vou contar Porque eu tava pensando Fazer uma base Debaixo da minha base Tipo... Uma base segredo Espera, espera Eu tô gente Eu só tô cavando aqui Por conta que eu tô fazendo Um negócio aqui Que é pra gente Arrodear aqui de madeira, né? Então vai ficar bem bem legal Né? Uma piscina bem blindona Bem blindona Bem blindona Bem blindona Bem blindona E agora eu vou fazer um trampolim também Porque trampolim é ostentação Ostentação Trampolim de diamante Cada bloco de diamante e esmeralda Essa ostentação mesmo Vamos fazer o seguinte Aqueles bloquinhas ali Eu nem preciso colocar Porque ninguém vai ver Ninguém vai abrir a minha piscina Pra ver se tem um bloco E faltando Não, não dito Quebra, 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 quebra Não tá quebrando Eu não entendo Como é que uma espada Quebrou madeira no Minecraft Como é que... Uma... Não, não, não Eu tô ficando quebrou Não, não tô ficando quebrou Não, não tô ficando quebrou Não tô ficando quebrou Não tô ficando quebrou Não tô ficando quebrou madeira Uma picareta quebrou Um monte de coisa Mano Eu acho isso muito louco Umas coisas tão irracionais Do Minecraft que me dá loucuras Ah, mano Meu Deus, velho Não tô preso no spot esquerdo Vamos subir aqui Não tem a ostentação Vamos pegar aqui Do meu poço infinito Que eu sou ostentação Não Não, velho Vocês tão vendo O que acontece No meio da gravação Esse é o problema De ter um canal Você nunca está solto Eu tenho que estar com alguém Ei, só chato Eu não sei Eu acho que isso perde É... A graça do que? Do que? Do que? Diz Que... Que tá tão... Meu Deus A pequena tá cega Galera A pequena tá cega Pequena Olha pra mim, cara Pequena Você tá cega Olha pra mim Estou cuspada Eu posso lhe matar Pequena Você tá cega Você tá branco, meu filho Você vai virar o Herobrine? Não, sai 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 Fica aí, velho Meu Deus, velho A pequena tá com o olho branco Não, 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 não Não, não Não, não Tudo bem Porque ela tá doente Chegada Tá virando o Herobrine Não me contou Maldita Eu coloquei a madeira E tire a madeira Eu sou muito inteligente, cara eu quero fazer assim, o poder dessa bateria, eu quero fazer uma sala de balde, eu to cheio já, to cheio, muito chato esse negócio, tá toda hora, eu quero fazer a mesma coisa, muito chato, eu não acredito que eu não fiz minhas portas, vamos lá em cima de novo, fazer assim, maldito as portas, foi portas porta, beleza, porta fechou galera, esses fornares estão invisíveis ou é que elas estão invisíveis? pronto, mano, eu não quero saber de família não, agora não, filho, eu to gravando, família não é canal não, tá bom eu confesso, isso não é um crime, isso é minha família, o jeito foi falar em família eu caí família não é pote esterco não, família é sagrada agora, galera, eu to precisando fazer uma plantação das árvores brancas perto da minha casa por conta que ah, velho, eu to faltando, eu to precisando de madeira branca então tem algumas mudas ali, eu vou pegar elas e vou e plantar lá em casa porque elas tem que ficar bem bonitas, né? porque não é só de carvalho não, eu tenho que ser de todas as madeiras porque eu sou ostentação da madeira eu tenho que ter 200 pecs de madeira porque eu sou ostentação, eu sou blindão e sou extrema por isso que a pessoa tem que ter 200 pecs de madeira, acho que nem impossível é, mas tudo bem ae, olha, muita, muda, 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 muda ele era um bosta, não sei se eu contar a vocês como ele era ruim, nenhum ruim é pior do que esse gravador porque eu acho que nem o gravador mais bugado do mundo, mais bosta, que acho que nem em si o vídeo é mais bosta do que esse gravador, mano, eu tento gravar com ele, ele mostra o vídeo tudo direitinho lá mas para começar a gravar ele não posta no youtube, esse porcaria, eu gastei tempo, né? porque eu tava gravando assim, tipo, o maior vídeo legalzaço, né? aí o gravador tem que dar erro eu sei saber que o gravador é o pior inimigo é, o melhor inimigo porque ele, ele zoa com sua cara agora eu vou tá com a facecam mas sabe o que aconteceu? o gravador tá zoando com a cara, ele não apareceu com a facecam porque tipo, mano, mano, por favor, eu não consigo nem mas ele fez isso, mas sim, o melhor que deu o pior o pior amigo possível que você tem na face da terno você já viu que o terno é tipo, que o cachorro é o melhor inimigo também? sim, ele é assim, porque o gravador é uma bosta ele não sonhou um texto, não sonhou nada comparado a um cachorro comparado a um cachorro porque um cachorro ele é fofinho um gravador é uma bostinha, né? então a única coisa que interessa no gravador é que ele grava por escrito, né? eu não queria saber o que as pessoas fazem com uma câmera peraí, senão o cara fala tipo e aí, cara fala o cara tá achando que o cara tá falando com gente, né? eu tô passando escadinha nesse cocôzinho eu tô passando depois não assim, né? assim, né? é lindona vou fazer o seguinte vou fazer isso o P3 olha, a sorte que eu tenho um riso coloca a minha cara hahaha e você veio a ela você veio mesmo, cara? aqui é a ostentação mas galera esse vídeo vai ficando por aqui, né? eu fiz meu terracinho e eu estou aqui, né? junto com vocês que a gente abriu a mão agora eu me... ah, esse cara tá aqui é, vou me terminar com a espadinha na mão e faca é nóis, cara e galera, esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe seu like comente, compartilha e se você quer que... se você quer uma intro, né? uma tracinho não tão boa mas assim, né? não é intro assim, não não é template, tá? não é template tipo, seu nome girando lá pá 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 coloca o nome do seu canal aí na descrição não é, nem precisa só comentar aí tipo oi, gostei do seu vídeo like alguma coisa assim qualquer coisa você pode fazer colocar aí na doideira mete a cabeça no teclado aí, né? se for do PC se for do telefone mete a cabeça pra comentar qualquer coisa, velho se você comentar alguma coisa vai ser incrível principalmente comenta aí like, né? porque esse vídeo aí precisa de um like então é nóis falou!